Quando você vai fazer um projeto, você tem que definir o tema daquilo que você vai fazer. Se você vai fazer pra você, você deve ter uma foto que você quer usar ali, ou uma coleção de fotos de uma viagem, por exemplo, aí você vai fazer. Ou você vai fazer do seu filho, do casamento, você vai definir isso antes de você fazer. Agora, eu quero fazer só pra aprender, quero fazer aleatório, quero fazer porque eu gostei, você pode fazer também, depois que estiver pronto, você vai ver a cara do projetinho como ficou, e vai falar, nossa, ia ficar legal se eu pusesse as fotos daquela viagem. Aí você vai lá e põe a foto da viagem, e põe o tema. Pode ser o processo ao contrário também.